Mais uma partida aqui das quartas de final da Copa do Brasil, família. Dessa vez vamos jogar aqui com o Atlético Paranaense, galera. Versus o Flamengo, família. Lembrando que na vida real, galera, deu Atlético... não, deu nem Atlético nem Flamengo, galera. Foi empate 0x0 na vida real. E é o seguinte, sem ser de entrada, nível máximo, sem provocação, pênalti de 100 jogadores, contusão 105 minutos, noite, verão, limpo o estádio da Juventus, que é o melhor estádio para fazer as gravações desse vídeo. Vai essa bola mesmo, setinha vermelha, nível máximo, todo mundo ali, cara, estralando, velho, entendeu? Público, galera, pouca torcida. Vamos embora para a formação. Lembrando, como sempre, não altera a formação no começo do jogo, se necessário, no segundo tempo, família. Vamos embora para o jogo. Vai começar aqui, galera. Ih, se eu disse ou não disse, né? Estamos aqui no Bom Apet União P222. Mas, lembrando que esse game aqui não está totalmente atualizado, né? Eles geralmente se atualizam de acordo com a janela europeia e os campeonatos europeus, tá? Então, vocês podem notar alguns jogadores aí que já saíram da maioria desses times aí, né, galera? É, então... Vamos jogar, né, galera? Como eu disse, na vida real foi 0x0. Então, quem ganhar passa, galera. E se empatarra com os fênaltis. Boa bola. Ah, impedido, cara. Voltava não, hein? Eu fiz uma enquete, galera, na minha comunidade para vocês aí votarem. Quem você acha que vai passar para as semis da Copa do Brasil, galera? Tá na enquete lá. Lembrando que na vida real aí, tá? Quem você acha que vai passar? Como eu disse, 0x0 na vida real. E... Votem lá. Cara, o Ilarão nem tá mais no Flamengo. Boa bola, hein? Você que tá louco? Ah, não, velho. Isso aqui eu vou fazer. Ah, velho. O goleirão só adiantado, galera. Eu ainda acho que é o Santos que ainda tá no... Quer dizer... É o Diego Alves aí, tá vendo? É o Santos que já tá no Flamengo já faz tempo, galera. Eles atualizam de acordo na janela europeia, né, galera? Então é foda. Não tem muito o que fazer, não. Importante é a diversão de vocês aí. Opa! Falta, hein, galera. Muita falta, velho. Espera. Cara, o time do Flamengo é muito forte, galera. Tem que fazer gol, velho. Lembrando que o Flamengo é de branco, hein, galera. Não confundam. E eu queria agradecer a vocês aí, galera. Pela moral que vocês dão aqui no canal, galera, em vídeos de Bombo Pet, em dicas de Bombo Pet, e tudo isso, galera, é relacionado a Bombo Pet, cara. Vocês são foda demais, galera. Cada vídeo que eu posto a respeito disso, sempre, sempre viraliza. E eu sei que vocês curtem bastante. Opa, opa, opa. Que bagunça é essa? Ah, cara, foi perdi. Não foi? Eu já sou ruim, ainda perco esses gols. Ah, velho. Tô inventando demais, galera. Fiquei pelo tempo, galera. O que eu disse? Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o vídeo de Bombo Pet. Galera, fiz um vídeo aí de 10 manhas, cara. O vídeo bateu mais de 100 mil, viu? Fiz um vídeo aí também, galera, de dicas e manhas e brigas e tudo mais, cara. Se não me engano, galera, esse vídeo tá chegando a 250 mil mil. Tipo assim, cara, de bom apete, família. Vocês curtem bastante. Tem dois é... É imortal, velho. De verdade mesmo. E eu vejo alguns comentários tipo assim, cara. Tipo, velho, quem ainda assiste isso, no caso, joga isso? Tipo assim, tem gente que... Eu sei que muita gente tem PS3, PS4, PS5, PC, game e tudo mais, galera. Mas a gente tem que entender que PS2 é muito popular, né? Então assim, sempre vai ter alguém pra ver. Sempre vai ter alguém pra jogar. E o PS2 é vida, galera. E o goleirão entregou aqui. Será que é o Santos, velho? Gol do Gabriel, né, galera? Padrão. Gol do Gabigol. E falha, bizonha, velho. Pô, na moral, velho. Mas tá até jogando bem. Ó, olha só. Vai, goleiro. Goleiro. A foda é isso, cara. Vai mudar o jogo mesmo. Foi 0x0. Então, no caso, o Flamengo seria passando. Vamos embora. Bora tapar e virar. Boa bola. Ué. Opa, pênalti. Vamos, garoto. Tá tão vermelho, hein? Davi Luiz. Amarelinho só. Tesoura dessa? No meio do gol. Ela tá de sacanagem, velho. Eu sei que o Diego Alves pega pênalti. Mas, mas, no jogo aqui, cara. Não existe isso, não, velho. Cara, que vacilo. Eu fui apelar, né, galera? Eu tava com medo de errar. Então, toma. Quase. Cara, é foda, velho. Diego Alves nem tá mais jogando pelo Flamengo. Tá machucado, acho. Faz mais pênalti. Alicão. Impedido, cara. Galera, perdemos a chance de empatar. Essa que é a verdade. O time do Flamengo é muito bom, galera. Então, assim, não pode perder a oportunidade, claro, como essa. Olha só. Gabriel vem com a perna calhota dele aqui, esquece, né, galera. Tá fazendo, amigo. Boa, Kaiser. Não, Kaiser. Boa, Kaiser. Faz, Kaiser. Tá lá, galera. O Kaiser nem tá mais um atleta paranaense, se eu não me engano. Aos trancos de Baham, com a analógica que tá ruim, galera. Ru demais. Ru demais. Ru demais mesmo. Eu puxo pra um lado e vai pro outro, ó. Mas fiz o gol, né? Vambora. Cara, olha só, cara. Olha quem, velho. Pô, velho. Na moral, cara. Tendo condição, é o Arthur Ribeiro, velho. Acabando de fazer a... Ah, por querido, quase falei que nem um português agora. Ah, pulei, galera. Perdão. Ô raiva que dá, galera. Na moral, velho. É tu, Kaiser. É você, Kaiser. Opa. Vermelhinho, hein, pelo menos. Néu Pereira. Quase que o Diego Alves entrega. Cara, é esse que eu andei. Golzinho padrão, galera. Só lamento, mas vai ter que ser... É, não vai ser mais não. Acabou o jogo. Opa, ainda tem, hein. Ainda tem mais uma chance. Ah, filho da mãe. Calma, calma. Ah, velho. Acabou, galera. Sou muito ruim, velho. Na moral, 2x1 Flamengo. Que merda, hein. Força na vida real, galera. O Flamengo passava. Cara, que raiva que dá, velho. Você perde um pênalti. Você ainda entrega a paçoca aí, ó. Ah. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like, comente. E volte na enquete, hein. Um forte abraço pra vocês. E falou. Boa pra aí.